Olá pessoal, bem-vindos ao canal Xerines da Mi novamente Juntos aqui, o custo é gravar, mas quando eu venho, eu venho com uma bateria aí, gente Soltando o pique dos perfumes perfumados do momento, né? Da hype, né? Como a gente fala E hoje, mais uma vez, nesse vídeo eu venho falando da marca Rinode Eu trouxe, no vídeo passado, o Hype for Here Street E trouxe outros da casa Rinode pra mostrar pras meninas que me perguntaram e me pediram Já tem resenha de todos eles aqui no canal Tá bom, meninas? Esse perfume aqui é divino, faz par com esse aqui Eu que tô falando, né? Eu fiz meu parzinho aqui e me dei super bem Hoje eu venho falando novamente, gente, se vocês gostam desse conteúdo Por favor, se inscrevam no canal, ativem aqui as notificações Pro canal subir, pra ficar bacana E eu poder estar sempre trazendo pra vocês o que é de bom na nossa perfumaria Que muita gente não sabe como achar, como ter, né? Como adquirir ele numa versão mais barata e que lembra o perfume que vocês gostam E novamente hoje, gente, eu vou vir falando da marca Rinode Mas antes eu quero dizer uma coisa Primeiro, gente, procurem no Shopee Quando eu falo digita em loja desapegos de perfume É por lá que vocês vão achar todos esses perfumes Que eu venho trazendo aqui pra vocês Venho mostrando com o maior carinho Por quê? Eu decidi fazer o quê? Comprar só quando eu for ficar com perfume mesmo Aí eu compro em loja Eu compro perfume cheio Mas nessas idas e vindas De estar sempre lá no Shopee Olhando que as meninas estão desapegando Eu sigo 20 lojas Não daria pra me falar as 20 lojas aqui Tá? Até porque, é como eu falei no vídeo passado Algumas meninas montam a loja e depois acontece da loja parar Ou de não publicar nada E eu não posso falar Olha, eu encontrei lá Porque geralmente eu vou encontrar um ou dois Ok, meninas? Mas esses dois aqui Eu encontrei na loja Espaço Perfumado Ela tem tanto perfumes novos Quanto perfumes que ela tem pra desapego E eu peguei essa duplinha aqui Que é o Daslo, né? Da Rinodê, carro-chefe, né? Aquele vidrinho roxinho Que lembra o Good Girl Foi um dos meus primeiros vídeos Junto com o Vênix, o vermelho E olha, veio aqui na caixinha Tava até com o celofone, tá, meninas? Mas eu tirei Porque senão ia ficar uma barulheira Aqui na hora de eu tirar o perfume, né? Mas eu já tinha tirado pra mostrar pra vocês E olha, também comprei os dois na menina Ela fez o combo e eu comprei E fiquei super feliz com a minha compra Então a dica que eu dou Não vão assim Quando eu puder deixar a loja Que eu vejo que a loja é ativa mesmo Como tem lojas aqui até de youtubers, né? Tem a loja da Luma Servio Que tá sempre postando a Espaço Perfumado Que é essa loja aqui Alto Giro Eu tô falando aqui as lojas que me vêm à cabeça Que eu já comprei lá E sei que as lojas estão sempre ativas Eu não posso falar de outras lojas Porque de repente sai E aí é um problema pra mim, né? Tem a Delicate Cosméticos Então depois eu vou deixar no box de informação Todas as lojinhas que eu sei que estão ativas Não nesse vídeo No próximo vídeo Porque eu tenho uma outra loja pra falar também Bom, gente, e ela me fez esse combo Que é da linha Rinode Colors, tá? Faltou umzinho aqui Porque no dia que eu comprei Eu só vi esses dois Mas depois assim Ela botou E aí eu já tinha fechado o carrinho Já tinha usado o cupom É... Do frete grátis E aí não tinha mais como comprar Porque ia ficar muito caro Também tem isso, né, gente? Quando comprar, gostou Botou logo no carrinho Coloca seu cupomzinho E vai ser feliz Porque o perfume voa Mas eu gostei muito dessa linha aqui Me lembrou muito o Carrochefe Foi também um dos meus primeiros perfumes Que eu resenhei aqui pra vocês Que é o Dazno, né? O roxinho que lembra o Good Girl E a Rinode veio lançando em 2019 A linha Colors Esse aqui é o Fússia, tá? E esse aqui é o Champagne Então vamos lá O Fússia Deixa eu passar pra cá Já que eu vou falar primeiro desse aqui Eu me encantei muito Eu acho que ela não usou tanto, ó Olha a volumetria do perfume Dá pra usar bastante Esse aqui Que vem nessa caixinha aqui Ó Tá vendo? Ele é dessa cor, na verdade Ele não é um tipo aqui Um lilás Um... Bote aí É Fússia Aqui ele tá com a cor de Fússia Mas aqui ele já vem puxando Pra um vermelho Mas não deixa de ter um rosa aqui, né? Porque o Fússia, gente É uma cor assim É um rosa Meio... Meio vermelho Eu sei porque eu tenho um óculos assim De grau E eu escolhi com essa armação Então ele... É um rosa avermelhado Muito bonito, tá? Um perfume muito bacana Da casa Rinode E da linha Daslo Colors Eu não tenho o terceiro Mas pretendo adquirir Ela ficou de ver pra mim Se consegue um outro, tá? Essa loja que eu comprei É a Espaço Perfumado Vou deixar no box de informações Pra vocês, meninas Esse aqui é um floral frutal Muito gostoso Lançado em 2019 Mas ele é um floral frutal E ele tá classificado como gourmand Eu não achei ele gourmand Tá? Mas vambora lá As notas dele São notas florais Na abertura Deixa eu pôr ele aqui Depois eu vou falar do champanhe Na abertura Ele abre com notas florais Eu senti muito isso Fiquei até comendo De eu ficar assim sufocada Pelo perfume ser atalcado Mas ele não é Ele na classificação Ele tá como um gourmand Mas eu também não achei Eu achei ele um floral frutal Estou dando a minha opinião Tá, gente? O corpo tem rosa E a base dele Vem com a fava tonka Almisca Muito gostoso Muito gostoso mesmo Agora Ele Eu experimentei esse perfume aqui E eu achei ele muito parecido Com dois perfumes Apesar de que Eu vou dar umas dicas aí Que ele também foi Na vibe desses Que eu vou falar Esse perfume aqui Me lembrou muito Tchancho Vip Rosé Tá? Agora Ele vem com a proposta De ser O Bom Bichel Não achei Porque o Bom Bichel É pra mim Um perfume muito doce Mas Esse aqui Não é um perfume Muito doce Ele é um doce Gourmand Mas Na minha pele Ele ficou Um floral frutal Maravilhoso Não é Um perfume assim Sufocante Invasivo Nada disso Ele lembra também O Gabriela Sabatini Em dado momento Não é que ele seja Similar do Gabriela Sabatini Até porque O meu primeiro perfume importado Foi o Gabriela Sabatini Então eu usei por muito tempo Até que hoje Eu não posso nem sentir O cheiro do Gabriela Sabatini Porque me enjoou muito Né gente? É um perfume que Pra quem já usa Desde De fora do radar Né? Esse perfume Gabriela Sabatini Tradicional É um perfume Que vocês vão Sentir de imediato Ainda mais Pra mim Que eu usei por muito tempo Mas Em dado momento Ele dá aquela Lembradinha sutil O que não Me incomodou Pelo contrário Me favoreceu Se você gosta também Do Dune Da Dior Da Casa Dior Você tem aqui Também nesse perfume aqui Então ele tá te dando Aí um leque de opções Tá? É É E também Lembrei Foi um perfume Que eu não gosto Mas já tive Coloquei na lojinha Da minha filha E Desapeguei por lá Que é o Farway Tradicional Eu não me dou Com aquele Farway Nem com o Infinity Nem com o tradicional Eu só gosto do Glamour É o preto E Não sei por que Ele também Em dado momento Me lembrou O Farway Tradicional Agora Me lembraram Me lembraram Alguns perfumes Né gente Mas Posso dizer Maravilhoso Vale cada centavo Muito gostoso Ele tem Gente É como eu peguei aqui agora Pra experimentar Ele tem Mas isso é muito pouco Tá? Muito pouco mesmo Ele abre com essas notinhas florais Mas ele abre Mais Pra Frutas Florais Frutais Eu achei isso Não só essa abertura De notas Florais Não Agora Eu Vamos botar Mia Com qual perfume Você achou Que ele se parece Mais Dessa Desse leque Que eu dei de quatro Bom gente Já falei O Tiantil Vip Rosé Ele me lembra Logo na saída Apesar de não termos A nota de champanhe Não tem Tá? Mas ele me lembrou sim Então é aquele perfume Que Conforme ele for evoluindo Ele vai te lembrar sim O Gabriela Sabatini Apesar de não termos Tuberosa aqui Né? Todo mundo sabe Que o Gabriela Sabatini Vem com tuberosa É do começo ao fim Mas ele tem uma Dá uma lembradinha assim Tem um DNA do Bombshell E tem também do Farway Tradicional Que é um perfume Que eu não me dou Mas Aqui como ele tá misturado Com o Fava Tonka Com o Almisca Né? Ele ficou um perfume Muito Muito gostoso De uma fixação E projeção Absurda Quando eu falo Dos perfumes Da Casa Rinodê Gente Eu não tenho dúvidas De que eles vão ficar Na minha pele Por mais de sete horas A projeção desse perfume Aliás Ele é muito gostoso Meninas que gostam De perfumes Doces Podem vir aqui Tá? No Fússia Que é a linha Colors Da Rinodê Daslo Fússia Muito gostosinho E vai ficar O dia inteiro Achei até esse perfume Gente Muito elegante Tá bom meninas? Achei mesmo Eu quando experimentei ele Logo assim de cara Ele me veio Né? Em mente Esses quatro perfumes Então Eu acredito Que a proposta Da Rinodê Foi ficar com 22VIP Mas cadê a nota De champanhe? Né? Não temos No rosê Nós temos essa nota Então Você pode ter aí Uma base Se você gosta Do 22VIP Rosê Ele vai te lembrar Sim Tá? Se você gosta Também do Gabriel Sabatini Só que numa versão Bem mais light Porque não tem tuberose Aqui nessas notas Apesar de abrir Com notas florais Mas eu não sinto É tuberosa Aqui não Tá? Agora se você gosta Do Dune Da Dior Eu sou a fã Do Dune Da Dior Aí eu já digo Vai pro Crazy Feelings De O Boticário Que aquele ali É o puro Dune Da Dior Na hora que eu Borrifei Eu me transportei Pra uma época Que eu usei muito O Dune Da Dior E hoje em dia Eu não posso mais usar Então gostou Pode ir no Crazy Feeling Que é o puro Do Dune Da Dior E ele tem também Um pezinho No Bom Bichão Um perfume muito elegante Achei de muita classe De muita sofisticação Perfume doce Mas na medida certa Não é invasivo E as meninas Formiguinhas As que gostam Dos docinhos Vão se amarrar No Dazle Fússia Da Rino D Fixação maravilhosa Projeção Até meia hora E vamos falar Desse aqui Que é o Champagne Tá Ó Esse aqui É bem corzinha De Champagne Mesmo A caixinha Assim com ele Aqui ó Bem da cor Tá E é também Da linha Colors Eu vou tentar Adquirir o terceiro Com ela E vou ver Se eu trago Aqui pra vocês Tá bom Meninas Não prometo Mas eu vou Tentar O Colors Tá Ele é um perfume Muito Gostoso Também Também é um floral Frutal E esse foi lançado Gente Em 2021 O ano passado Né Então gente A saída dele Mandarina Morango Laranja Pera Esse morango E essa pera É evidente Esse eu experimentei E que perfume delicioso Eu não estou falando assim Gente Mas eu gostei dos dois Tá É porque pela fala A gente já sente Qual que a pessoa gostou mais É O corpo dele Ele tem É Jasmine Peônia Lírio Cereja E a base Vem com Almisca Amba Cedro Violeta E fava Tonka Bom gente Esse perfume É muito 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 gostoso Tá Eu vou dizer Pra vocês Que eu Eu fico na dúvida De qual Que eu gosto Mais Eu vou dizer Pra vocês O seguinte Eu gosto Dos dois Não me lembrou De cara Assim Algum perfume É Que eu diga Pra vocês Assim Olha Ele se parece Com tal perfume Não Ele Deu Me deu a impressão De vários perfumes Então Eu não vou afirmar Aqui pra vocês Qual que ele se parece Mas ele é muito Muito gostoso Gostoso Tá Então vocês não tenham dúvidas De que vocês Adquirindo um ou outro Vocês vão estar Fazendo uma excelente Aquisição Eu vou procurar Depois Qual que ele Se assemelha mais Mas assim De imediato Eu posso dar Vários perfumes Pra vocês Que vocês vão gostar Agora Não acho Que eu Deva falar Pra vocês Olha Tal perfume Porque eu fiquei Muito na dúvida Esse não Esse eu tive certeza Dos perfumes Que eu lembrei Não consultei Vídeo de ninguém Não olhei Site de Fragantica Eu quis Ter a minha percepção Esse aqui É um perfume Que eu Por exemplo Poderia colocar Já coloquei aqui Então vou colocar Pra esse braço Daqui Tá Pra esse pulso Ó Esse aqui Vou dizer A minha opinião Tá Do que eu senti Nesse perfume Gente Ele é muito gostoso Ele é um floral frutal E não veio assim Em mente Pra mim Nenhum perfume Assim que eu posso dizer É tal perfume Ele lembra Porque devido a ele ser Um floral frutal Ele Não tem nada nele Que seja assim De grandes Diferenças De um floral frutal Não Então É um perfume Normal Tá Muito gostoso Eu achei ele É Vamos dizer Um cara De um perfume Limpo Muitas notas Gostosas Agora Não senti cereja Nesse perfume Tá Sinto a mandarina O morango Ele vem bem Na saída Mas ele Evolui muito rápido Mas é Um senhor Perfume Tá meninas É Não deixe de Ah não Porque Eu quero saber Se ele é similar A algum Bom Pode não ser Similar a nenhum E eu não vou arriscar Aqui Pelo meu olfato A dizer Mas ele me lembra Um perfume Muito limpo Um perfume Que tenha Limão E ele tem Laranja Ele tem Uma saída De mandarina Então pode ser Que ele tenha Essa pera Também é muito gostosa Nele Pode ser Que ele lembre Alguns perfumes Mas eu não vou Me arriscar aqui A dizer Qual que ele lembra Eu só sei Que ele é um perfume Devino de bom Fixação e projeção Maravilhosa Não tá Ele até me veio O idolo de Lancome Pela nota de pera Mas não é só o idolo de Lancome Que tem a nota de pera Então eu fiquei muito assim É Vamos É assim Muito tensa Para dizer Que ele parece Com algum perfume Que ele é tal perfume Esse aqui não Esse aqui a gente já vem Com bombichel Já vem com faroe Se você gosta De um desses quatro Você vai gostar desse Esse aqui Tá ainda Com essa pera Suculenta Então perfumes Que tenham Nota de pera Que vocês gostam O idolo de Lancome É um que vem Com essa nota de pera Provavelmente Vocês vão gostar Do champanhe Da linha Colors Dazlo Da Rinode Tá bom meninas Eu gostei muito Eu digo para vocês Que são dois perfumes Excelentes Vibes diferentes Apesar de os dois Serem florais Frutais Esse aqui tem Mais frutinha Eu achei Esse aqui eu achei Um perfume floral Frutal Mais limpo E menos doce É isso que eu quero dizer Tá bom Se vocês acham Que ele se parece Com algum perfume Que vocês tenham Na coleção Que vocês já usaram Pode deixar aqui Nos comentários Que eu vou dar uma olhada Tá bom Do mais meninas Corram lá Que as meninas Estão sempre desapegando E vocês perdem A oportunidade De adquirir Dois perfumes Por 69 reais Sim gente Os dois saírem para mim Por 69 reais Então melhor do que isso Eu não vou encontrar Tá bom Linha Rinode Dazlo Colors Tá faltando umzinho aqui Mas eu em breve Vou trazer E são dois perfumões Em caixa alta Para você ficar cheirosa Exalando Bombichel Farway Põe aí O Idolo de Lancome É um floral frutal Muito agradável Muito acolhedor E muito limpo Foi isso que eu senti Nesse aqui E esse aqui Um floral frutal Docinho Na medida certa Que vocês vão gostar Por demais Tá bom meninas? Fiquem ligadinhas aí Que vem mais novidades Para vocês aqui No canal Cheirinhos da Mi Muito obrigada a todos Beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo Se cuidem Tchau, tchau